Olá meus amigos, muito bom dia. Estou aqui de frente o The Universe Flat. Estou aqui na Cepro. Aqui ó. O prédio da Cepro é onde as pessoas fazem radioterapia e quimioterapia. E eu estarei aqui acompanhando a minha esposa durante um tempo. E vai dar tudo certo. Bom, vamos dar pra resenha de hoje. Uma resenha breve, uma resenha rápida. Uma resenha onde eu não gostaria de fazer, mas infelizmente a gente tem que fazer. Uma resenha sobre o ser humano e o lado medíocre e mentiroso de algumas pessoas. Tudo nessa terra tem um porquê e as pessoas não entendem, né? É gostoso quando você está tirando onda, curtindo, achando que está tudo bem. Mas é triste também quando você se depara com situações difíceis. A única dica que eu dou, esteja preparado. Esteja preparado pra tudo. Tente fazer o máximo do bem porque... O dia a dia e o destino cobra. E cobra feio. Deus abençoe a todos. Pense direito antes de fazer o mal. Valeu.